Ai ai, como é bom ser um vilão! Peraí, olha, é a família do Homem-Aranha! Eu tenho muita raiva de famílias perfeitas como a dele, olha ali! Como eles estão se divertindo! Que isso? Mãe, eu amo você! Eu amo a minha família! Eu também te amo, filho! Quer saber? Famílias felizes me deixam com raiva e com muita inveja! A minha vontade é de pegar essa arma aí! Não, é melhor não! É melhor eu quebrar o mal pela raiz! Hoje eu vou destruir a família do Homem-Aranha! E vou transformar este bebê em um super malvadão! Vai, vai, malvadão! Dentro dessa maleta, eu tenho o traje do Venom, que vai deixar o bebê-aranha super malvado e agressivo! E ele vai ficar todo all black, bem heterotope! Bom, é melhor eu me esconder aqui nesse portão e esperar o bebê-aranha aparecer para dar isso pra ele! Tava achando que tava tão baixo assim! Mas beleza! Vem! Chega de piscina, agora eu vou dar um roletinho lá na rua porque eu já enjoei! Eu quero encontrar a tropinha para a gente brincar lá no parquinho! E aí, que dia lindo! E aí, olha só o caralho do papai, que lindo! E quando eu crescer, eu vou perder! Opa! E aí, criança! Nossa! Beleza, bebê-aranha! Que cheirinho de vilão! Qual foi? O que você tá fazendo na minha casa? Ai, que eu sou o seu maior fã! Eu sou um fã da família aranha! O quê? Você é meu fã? Sério? Que legal! Que é um autógrafo? Não, não! Não quero autógrafo, não! Eu só vim trazer um presente em sua homenagem! Sério? Toma aqui uma roupa nova pra você poder salvar as pessoas aí na cidade! Mas vem chegou o Natal! Pô, valeu, cara! Tudo tudo! Me surpreendeu, hein? Obrigada! Eu vou ganhar presentes! Depois você veste lá e posta no Instagram e marca arroba... Doendai, valeu! Pode deixar! Uhul! Eu vou ganhar um outro presente! Eu vou logo colocar! Que demais! Vou colocar! Vou colocar! Uhul! Uau! Caraca! Que isso? Que roupa maneira! Hum! Ai, ai! Estou me sentindo empoderado com essa roupa! Me deu uma vontade de, sei lá, pegar esse carro do papai escondido! Preciso pisar a mamãe! Lá, 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 lá! Mamãe? Mamãe? Ah! Não, 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 não! Espera aí! Eu estou ali! Eu não escondi! Caraca, mamãe! Olha só! Eu acho que o papai me chamou lá na piscina! Olha! Por um acaso esse carro eu comprei novo e eu não quero que ninguém, muito menos um bebê-aranha, chegue perto dele! Tá bom? Olha só, mamãe! Não teve a minha roupa nova! Eu estou vendo! Isso é uma fantasia muito feia! Coloquei aqui, ó! Pronto! Tá fechada a porta! Não vai abrir! Não, 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 não! Espera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Ah, mamãe já foi! E agora eu vou dar um rolazinho no carro do papai! Nossa, como eu estou corajosa! Ele nunca mais descobri, olha! Uhul! É igualzinho do jogo! É muito fácil! Agora abre, abre! Ah, ah! Eu acho que deu uma batidinha! Uhul! Caraca! Caraca! Uau! O que é que você vai apertar? Esse você! Ah! Não, 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 não! Eu peço! O carro do papai quebrou! Mas eu não também! Bebê-aranha! Ah! Bebê-aranha! Ah! Olha o que aconteceu! Está em lixão! Não! Não! Ah, olha! Ah, cheguei aqui no papaiquinho para brigar na trama! Eu não gosto dele não! Ah! Ah! Muito chato! Muito chato! Muito chato! Mas ele é muito legal, o bebê-aranha! O bebê-aranha é um mancadinho! Ah! Que legal! O bebê-aranha é um mancadinho! Porra! Enfim de um moleque chato que você fez! Estação! Então pai, carne! Bebê, toma! Toma! Ah! O que que é isso? Olha o bebê-aranha! É o bebê-aranha! Ah! É o bebê-aranha! Vai fazer erano! O bebê-aranha! Olha aqui, bebê-aranha! Eu tenho uma coisa para te falar! Não, não, não! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! E depois o bebê-aranha! Olha o seu abutado! Você não pode, não pode, você não pode, você não pode. Você não pode, você não pode, você não pode. Não, pera, agora eu vou conseguir. Você não pode. Eu vou te louvar. Eu vou te louvar. Cuidado. Eu não estou te louvando, eu não estou te louvando. Eu não gosto de vocês, eu vou tocar necessidades. Você não pode. Olha só, todo mundo, estamos adorando aqui, essa praia aqui. Cuidado. Só que não, ninguém está de feliz comigo aqui. Vamos embora, olha, olha, olha. Toma, toma você também. Toma, 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 vem acendo o mundo. Ai, caracoles, olha ali. Parece que tem alguma coisa explodindo e parece que é um bebê. Ai, só falta ser o meu filho. Eu vou ter que salvar as pessoas da praia. Uhul, o Homem-Aranha vai chegar, o amigo da vizinhança. Yeah. Aqui. Filho. Filho, filho, filho. Não, você não vai me parar nunca. Eu tenho uma arma que quer. Eu vou te parar, filho. Você não pode, você tem que perder essa sua roupa. Essa sua roupa está te fazendo ficar super malvado. Você é a sua fraqueza, seu praga. Olha só, você... Você está com o traje do Venom e a fraqueza do Venom é som agudo. Então toma essa. Nossa, ainda bem, você voltou a ser normal. Ah, que chato. Eu não acredito. Doente Verde, por que você fez isso com o meu filho? Toma o meu filho. Eu que falei, ele voltou a beber. Ah, não. Por que você fez isso com o meu filho? Toma essa. Por que ele acabe com você? Eu odeio a família feliz. Toma, Doente Verde. A minha família sempre será feliz porque ela é verde e amarela. Em nome de Jesus. Ah, comecei todo o trago. Toma essa, seu vagalume. Filho, não. Filho, agora vamos chamar a mamãe e vamos tirar férias em família. Yeah!